Nesse vídeo a gente vai falar de uma série épica lançada pela Marvel Studios, WandaVision. WandaVision é um spin-off do MCU, que segue os dois protagonistas, Wanda e Visão, vivendo uma vida pacata e suburbana, longe dos Vingadores ou de situações que envolvem a utilização de seus poderes. Com o início da trama, após Vingadores Ultimato, a realidade criada pelos personagens começam a ruir ao vivenciar situações estranhas na vizinhança na qual moram. É possível notar que alguns episódios têm como inspiração o visual clássico das séries americanas. Entre a gama de referências estão produções dos anos 50, em preto e branco, e programas familiares que foram criados em 1990. E o nível de fidelidade não fica na estética do seriado, além, é claro, da utilização de lentes e equipamentos daquele período histórico. Para quem assistiu WandaVision, é possível notar um apreço especial ao quesito técnico. A equipe responsável pelos efeitos utilizou vários cabos e truques de câmera, como, por exemplo, de simular uma garrafa de vinho servindo a bebida, sem alguém a estar entornando, além de efeitos práticos similares. Elizabeth Olsen e Paul Bethany, ambos respectivamente, Wanda e Visão, tiveram que atuar em frente a uma audiência ao vivo, para capturar momentos autênticos, como se fosse uma peça teatral com entradas e saídas. WandaVision, sem dúvida, foi o responsável em dar sequência a nova leva de produções da Marvel Studios. Para a galera que fica preocupada em assistir WandaVision com medo de fugir da cronologia, fica tranquilo, porque o Kevin Feige, a mente por trás da Marvel, citou que a série não altera nada na cronologia dentro da história da fase 4 da Marvel Studios. E aí, gostou do vídeo? Curtiu o conteúdo? Já assistiu o WandaVision? Deixa aqui nos comentários o que você achou da série. Música Música Música